Vamos agora para Paissandu, caso que aconteceu, lá um motociclista acabou sendo arremessado longe, abatido envolvendo lá uma moto e uma caminhonete. Tem mais de câmera de segurança? Coloca a reportagem no ar. No alto do vídeo, os detalhes mostram a data e a hora em que o acidente aconteceu. Foi na noite de domingo, às 11h30. A ocorrência foi no Jardim Novo Centro, em Paissandu. Um motociclista ficou gravemente ferido após ser atingido por uma caminhonete que avançou a preferencial. A vítima foi arremessada a vários metros de distância. Conforme a apuração da polícia militar, o motociclista trafegava pela rua Aldo Frederich. A caminhonete estava na rua Pedro Leandro. A equipe do SAMU prestou atendimento à vítima, que sofreu vários ferimentos, entre eles uma fratura exposta em uma das pernas. Está aí, e aqui ó, a placa de pare aqui e a placa de pare lá. Está vendo lá? Olha o triângulo lá. A caminhoneta não parou e deu no meio do motociclista. Entendeu? Por isso a importância das pessoas é à noite, é quase meia-noite, é 11h e pouco da noite, mas tem que parar na preferencial, pelo amor de Deus, para não colocar ninguém em risco. Aí está certo, olha lá. Tem a placa lá, tem a placa aqui. Tira a faixinha para nós ver a placa aqui, ó. A placa aí, a placa lá, entendeu? E olha o motociclista como é que foi jogado longe, olha lá. Olha lá. Voou, rapaz. O motociclista voou lá no meio da calçada. O impacto violento, infelizmente. É mais um acidente, é mais uma pessoa que não respeita a preferencial, é mais um motociclista internado em estado grave. As pessoas têm que ter um pouco mais de consciência. Andar devagar, mesmo à noite, olha lá. O relógio marcado quase meia-noite. Parar, frear, pelo amor de Deus. Vamos rezar para o motociclista se recuperar. O estado de saúde dele é muito, bastante grave, meu. Olha lá. Meio, é 11h29, quase 11h30 da noite, a hora que o acidente aconteceu. Pelo amor de Deus, hein, Pai Sandu? O pessoal tem que respeitar também aí a sinalização. O pessoal tem que ter uma opção.